Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e galera, vou trazer dois times pra vocês pontuarem no modo Hell, beleza? Pra você garantir suas recompensas, tá? Então só bora. O primeiro time é Fur Arcângel. Ah, esse aqui funciona ali, funciona muito, muito bem, mas você tem que ter uma sortezinha só, que é pegar quatro buffs da Margareth durante oito rodadas. Dizem galera, eu já tentei umas seis vezes aqui, de jeito nenhum. Vou ficar gastando meu vigor com isso não, tá? Então vou colocar aqui o Tarmiel Red, porque ele tem mais um buff, tá ligado? Então vai ser tipo, a chance de vir é gigantesca, tá? O que você conseguir fazer fica muito mais fácil, mas é só essa a diferença, beleza? Com certeza com o Tarmiel Azul dá pra fazer 9k de pontos também de boa. Bora pros equipamentos, tá? Sariel, ataque dano crítico, Tarmiel HP e defesa, Margareth HP e defesa, Elizabeth HP e defesa, beleza? Beleza? Artefatos, esse aqui galera, ó, e sem food, tá? Porque é uma missão aqui, conclua sem comer um prato. Conclua com, após a usabilidade de buff, ao menos quatro vezes. E conclua sem ninguém morrer, beleza? E aquela padrão, conclui até oito rodadas, beleza? Então é isso, não pode usar food, tá? Só bora. Tranquilo, manos, vamos lá. Com o Tarmiel Red fica, é pra ficar um pouco mais fácil, tá? É só vim quatro buffs, não tem mistério nenhum. Então o seu maior trabalho vai ficar abrindo espaço pra vim os cards, tá? Tá beleza, então? Tem mistério. Perfeito. Bora. Primeiramente o RNG não brinjou pra gente agora. Tranquilo. Vou cuidar a Margareth. Vamos fazer aquela pressão. Um buff, dois buffs utilizados, faltam só dois. Vamos lá. Boa, veio mais um buff. Muito bom. Vamos lá. Porrada. 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 Morre, não é possível, não é? Vou jogar isso aqui de churrada. Só pra desencargo de consciência, tá? Velho, ó. Mata fácil. Facileir, poder guardar pro próximo. Vamos lá. Nós temos um buff e vai faltar só um, galera. Só falta um. Boa. Boa. Pronto. A missão dos buffs já já tá completada. Agora é só bater. 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 Vamos lá. Dá uma bufadinha aqui, né? Pra dar aquele chan. Pra nossa Elizabeth arregaçar. Boa. Boa, vamo lá. Nossa senhora. Aí. o vacilão né e lá pronto o buff da margarete já tá o esquema a porradona beleza e eu digo logo nele velho pra que velho e ele recupera um pouco de hp aí eu vi se vai adiantar alguma coisa tá o ideal é que ele tivesse pelo menos com a metade da hp tá galera pelo menos uma metadezinha já ia ajudar tá mas bora ver quanto é que a gente pontuou mesmo com ele com fio de nada de hp tá vamos lá bateu 11.000 galera se ele tivesse full life a gente bateria mais de 12 fácil demais tá beleza pra quem não tem arcanjo vou trazer outra comp agora só bora beleza essa aqui é a segunda comp tá só precisamos de um arcanjo aqui no caso é a margarete o arcanjo né que é o do céu enfim quando a gente coloca aqui os equipamentos do meliodas que é padrão ataque dano crítico tá normal beleza aqui hp e def hp e def brunilda ataque e defesa o ataque dano crítico também beleza e isso agora precisa ser brunilda aqui não você pode colocar o sariel qualquer outro dps aí pra dar uma força tá o ideal legal da brunilda que quando ela outra ela regenera nosso hp tá então vai dar uma forcinha nesse sentido tá e aqui nesse associação vou colocar o escano que tá com equipamento esse aqui tá sem equipamento tenho certeza então só bora artefato a mesma situação tá vamos lá meus manos e aqui é padrão tá não tem muito mistério caso não tenha a a a margarete pode colocar o arto red pode ser o goto é vermelho também não tem problema nenhum não tá aí é meio que o de menos beleza vou ter feito ao contrário vou ter batido primeiro com a com a brunilda né antes de bater com essa carta do meliodas mas o geral não vai fazer tanta diferença não beleza tranquilo opa vamos lá e aí 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 e agora espero vir mais o ranking up e aí 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 boa boa e aí e aí e aí e aí e aí E aí o resto e aí e aí e aí e aí e aí Boa Boa Marga, boa Marga Nossa senhora, vamos lá Na verdade, vamos fazer assim Assim galera, é melhor, tá? Faz assim, pá pá e mexe para o Nilda, vamos lá Como expliquei, tá? O Rank Up é um buff também, beleza? Então ele ajuda demais Ok E aí galera Vamos lá, vou fazer assim Tranquilo, pelo menos tirar o buff de ataque para o Golten não morrer Boa garoto, mitamos Ok Só aguenta Golten Beleza, meus manos, agora é só fazer a finalização, tá? Buff da Margareth Caso você tenha, caso não tenha, também não tem poema nenhum Porrada da Brunilda Porrada e porrada Beleza? O que é isso galera? Rodada Rodada, vamos ver o que a gente está fazendo a finalização Rodada 6 De boa Boa Ah, sempre garanta, joga uns carros de fora aí Vai ter certeza que você vai finalizar, tá? Para não dar ruim, pelo amor de Deus Para a pontuação Mais de 9k Para mim está lindo 10.714 Tá, beleza? É isso aí, meus manos Tá? Ah, lei Não tem uma Margareth Arthur Red Ah, lei Não tem o Golten Verde Golten Vermelho Vai funcionar da mesma forma, beleza? Não tem a Brunilda A Brunilda ajuda demais nesse sentido da cura, tá? Dessa curadinha que ela dá é sensacional Tá? Se você tiver ela melhor Mas No lugar do Meli Dá para colocar outro personagem no lugar do Meli Dark Também não precisa ser ele não Pode ser o Sariel Qualquer personagem mais DPS ali Pode ser também Para dar uma força Do mesmo jeito, beleza? E é isso Tá? Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Abraço E até o próximo vídeo, meus manos Que a recompensa está garantida da semana E Fui!